Esse é o Ancapsu e nós vamos falar das criptomoedas do grupo Hamas. O grupo Hamas, vocês sabem, é aquele grupo terrorista palestino que recentemente fez um grande ataque lá em Israel, matou muita gente, uma coisa muito triste, aquilo realmente. Eu estou acompanhando esse assunto, inclusive, diga-se de passagem, lá no meu outro canal, no canal Mundo e Revolução. Todos os dias eu estou fazendo um vídeo explicando a situação lá de Israel, o que está acontecendo nessa guerra. Realmente um absurdo o que o Hamas está fazendo. Mas tem um ponto que chamou a atenção. Uma das medidas contra o Hamas pelo governo israelense foi congelar as criptomoedas que eles tinham. Why? Mas então quer dizer que o governo pode congelar criptomoedas? Então criptomoedas não tem proteção contra o governo? Vamos entender esse assunto que o pessoal está fazendo uma lambança e eu vou aproveitar e vou falar sobre um outro assunto com o relato, que é assim. Então quer dizer que o governo não pode congelar os seus bitcoins? Então quer dizer que um grupo como o Hamas pode usar a rede Bitcoin e o Bitcoin vai ser usado por esses grupos terroristas e a gente não vai fazer nada quanto a isso? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Ciro Impressor, Mickey Marques e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só. A notícia é essa. Eu não vou entrar nos detalhes da guerra entre o Hamas e Israel. É um caso absurdo. Certamente Israel está 100% certa. O Hamas está 100% errado. Se você quiser mais detalhes sobre o que está acontecendo nessa guerra, vai lá. Eu vou deixar o link do vídeo de hoje, lá no Mundo e Revolução, que é o meu outro canal em que eu estou tratando desses assuntos de geopolítica. Lá tem um monte de informações sobre isso. O ponto aqui é esse. Eu vou falar mais sobre criptomoedas do que Hamas e esse tipo de coisa. Então, o ponto foi esse. O governo israelense, dentre várias medidas contra o grupo Hamas, determinou o bloqueio de uma determinada quantia de criptomoedas que o Hamas tinha numa corretora lá em Israel. A unidade cibernética da polícia de Israel, Lava 433, colaborou com o Ministério da Defesa, agências de inteligência e exchange de criptomoedas Binance para identificar e congelar as contas das moedas mencionadas. Então, isso é um ponto muito importante para quem não conhece o Bitcoin. Se o seu Bitcoin está na corretora, está na Binance, está no Mercado Bitcoin, está na Foxbit, está em qualquer corretora. Tem várias corretoras aí. Coinbase, CoinEx. Tem um monte de corretoras aí que você pode escolher. A corretora é o quê? É a empresa que você usa para trocar dólar ou real por Bitcoin. Então, você cria uma conta nessa corretora. É tudo online, você faz tudo online. Você cria a conta lá na corretora, sobe alguns reais para essa conta, transfere alguns reais para essa conta. E aí, com esses reais na corretora, você compra Bitcoins. E aí, esses Bitcoins são seus. Mas, repara, enquanto esses Bitcoins estão na corretora, sim, o governo pode emitir uma ordem para a corretora, mandando a corretora congelar aqueles recursos. Você não consegue mais tirar aqueles recursos dali. O Bitcoin, a grande vantagem que ele tem, é justamente que você pode criar uma carteira no seu computador, no seu celular, em qualquer dispositivo. E você criou essa carteira, você transfere os Bitcoins para essa carteira, que é a carteira que você tem a chave de acesso ali. E aí, pronto. Aí, sim, esses Bitcoins são seus. E vão estar numa situação que o governo não consegue confiscar eles. Sem ter a sua senha, sem ter a sua chave privada, ele não consegue mexer naqueles Bitcoins. Então, esse é o ponto que muita gente não entende. O que foi congelado lá por Israel é o que estava numa corretora. Se estava numa corretora, então, aí, a corretora é uma empresa, como outra qualquer. O governo manda uma ordem para ela congelar, a empresa vai obedecer, porque ela não é maluca, de ir contra a ordem do governo. O governo ia lá e ia taxar ela, ia botar multa, ia, eventualmente, até tirar a propriedade da empresa, da pessoa. Então, não tem alternativa. A empresa de exchange, se o governo dá uma ordem para confiscar o Bitcoin que está lá, vai ser confiscado. Não tem jeito, né? A questão toda é essa. O Bitcoin permite que você não mantenha esse Bitcoin na corretora. E, aliás, é o que eu sempre falo aqui, você nunca deve manter Bitcoins na corretora. Nunca deve manter Bitcoins na exchange. Exchange é para você fazer a troca. Você bota real, transforma em Bitcoin, depois tira o Bitcoin para a sua carteira pessoal, que não é da corretora. Aí sim, aí você não tem como ser atingido pelo governo, nesse caso. Você quer transformar de novo seus Bitcoins em reais? Você pega esses Bitcoins, transfere para a corretora, depois transfere para reais, e pode sacar esse dinheiro de volta, né? Então, essa é a questão importante disso daí. Essa é a forma de você gerar esse tipo de coisa, de você evitar ser assediado pelo governo, ser perseguido pelo governo. É você, justamente, não manter os seus Bitcoins em corretoras. Não é só por isso, tá? Tem outros motivos pelos quais você não deve deixar o seu dinheiro em corretora. Já houve mais de um caso na história de corretora que sofreu hacking, e o hacker foi lá e roubou o Bitcoin de todo mundo, e, meu amigo, o Bitcoin é assim. Você transferiu, não tem como, ah, vou ligar para o Bitcoin para cancelar a transferência. Não existe isso. Fez a transferência, tirou o dinheiro, já era. Acabou. Não tem nenhum lugar que você possa ligar para reverter a transação e coisa e tal. Então, é isso. O dinheiro que está na corretora não é seu. É da corretora. Você fez a troca, você imediatamente deve tirar. Não se deve manter nenhum dinheiro, nem Bitcoin, nem reais na corretora. É só para você usar para transportar, para transformar de um lado para o outro, né? Essa, e não só pela questão do governo, como eu falei, mas também pela questão que a corretora pode quebrar. Também pode ter sofrido um ataque hacker. Pode quebrar também, né? Como aconteceu com a FTX. A FTX era a segunda maior corretora de Bitcoin do mundo. A segunda maior. A Binance era a maior. A FTX era a segunda. A segunda era muito usada por um monte de gente. Em determinado momento, o dono lá fez um monte de transações escusas, né? Estava escondendo dinheiro, roubando dinheiro de um monte de gente. No final das contas, quando descobriram, o caso do Sam Bankman-Friedman, a corretora quebrou. E, meu amigo, quem tinha Bitcoin lá, quem tinha dólar lá, lamento, né? Só lamento. Quebrou, foi a falência. Então, nunca deixe dinheiro na corretora, tá? Então, é isso que aconteceu aqui. O Hamas, por desconhecimento ou por conveniência, né? Às vezes as pessoas, por mera conveniência, ficam deixando na corretora o dinheiro. Deixou o dinheiro na corretora, o governo israelense descobriu que aquelas carteiras pertenciam ao Hamas e saiu congelando esse valor todo lá, né? É porque, lógico, o Hamas não abriu uma conta na Binance lá. Grupo Terrorista Hamas, endereço, tal, assim, assim, CPF, não, né? Eles botaram nomes de pessoas ligadas ao movimento que, em tese, talvez eles achassem que o governo não teria como saber que aquelas pessoas eram ligadas ao Hamas, né? É primo de alguém, é sobrinho de alguém, é, sei lá, avô de alguém. Então, tipicamente é assim que funcionam essas organizações terroristas e organizações criminosas. Mas, como vocês podem ver, o sistema de informação, a inteligência lá, israelense, identificou que eram ligadas ao Hamas e sequestrou o dinheiro. Se tá na agência, meu amigo, se tá na corretora, não é seu, é da corretora. O governo pode pegar a qualquer momento. Então, esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que eu quero trazer aqui que é muito importante também, né? O Hamas recebeu quase 500 milhões de reais em doações de criptomoedas. Então, um monte de gente deu doação pro Hamas aqui, principalmente aqui em 2021 e coisa e tal. E você fica preocupado, né? Porque, afinal, assim, eu gosto do bitcoin. Eu acho importante você ter a proteção contra o governo. Mas você ajudar terroristas, ajudar pessoas que cometem crimes de verdade, eu não estou falando aqui desses crimes combinados por lei aí que os deputados inventam, que eles inventam um monte de crime abstrato, coisa que não faz sentido nenhum. Mas, enfim, existem crimes de verdade. Existem ações que você rompe o PNA, o princípio da não agressão. Você iniciar a agressão contra pessoas pacíficas. Enfim, esse tipo de coisa é errado, né? Então, como é que você poderia se proteger desse tipo de coisa numa sociedade libertária que funcione com o bitcoin? Ou então, não tem como, né? As pessoas podem financiar terrorismo, podem financiar sequestro de pessoas e coisa e tal com o bitcoin. Não tem como impedir, porque em tese não tem governo, não tem corretora, então não tem como impedir, né? E, bom, na verdade, tem uma resposta para isso, né? Foi justamente a lógica por trás da ideia do anonimato do bitcoin. O bitcoin, ele tem um grau de anonimato bastante alto, mas não tão alto quanto, por exemplo, o Moneiro. Você consegue rastrear as transações todas no bitcoin. Isso foi uma decisão da equipe que projetou o bitcoin lá com o Satoshi Nakamoto e muita gente. E algumas pessoas criticam, falam assim, não, eu queria ter anonimidade igual o Moneiro, que eu não... nem tem como saber de onde é que veio o Moneiro e coisa e tal, e fica tudo... coisa... mas repara, o lado negativo, tem dois lados negativos nessa ideia do Moneiro, né? Primeiro é que se tiver uma fraude na rede, se tiver um hacking, alguém conseguir criar dinheiro do nada, você não tem como saber de onde é que veio aquele dinheiro, né? Porque justamente como as transações são totalmente anônimas, alguém hackeou a rede, você tem que jogar a rede toda fora, porque... tudo bem, assim, não estou dizendo que o Moneiro não tenha mecanismos de identificar se tem algum problema na rede ou não. Lógico que eles têm. Lógico que não é fácil. Mas um hacking pode acontecer em algum momento no futuro. No momento que acontecer esse hacking, você tem que jogar a rede Moneiro toda fora, porque você não tem como saber como isolar o nodo onde começou o hacking, onde foi criado o dinheiro do zero, né? Esse é um problema. O outro problema é justamente esse. E se a moeda é usada para atividades criminosas, né? Hoje, do jeito que está aqui, como você pode ver, existe... O Bitcoin permite você fazer isso de forma voluntária. Saber de onde que veio o seu Bitcoin. É possível imaginar que no futuro você possa fazer boicote a carteiras que tenham participado desse tipo de coisa, né? Então, se você tem uma lista pública de carteiras usadas por terroristas e coisa e tal, as pessoas podem, por livre e espontânea vontade, resolver bloquear esse tipo de coisa, não aceitar isso daí. É lógico, não vai ser 100% das pessoas que vão fazer esse tipo de bloqueio. Ainda hoje, no Brasil, você tem gente que é a favor do Hamas, por exemplo. Eu não consigo entender isso, mas você tem. De qualquer forma, no momento que uma parte da população está boicotando determinados endereços, o Bitcoin desses endereços naturalmente vai cair de valor. Porque, lembra, os outros endereços podem ser vendidos para todas as pessoas, mas aqueles endereços específicos só podem ser vendidos para determinadas pessoas. Isso, eu espero, que não seja feito pelo governo. O governo já tentou fazer esse tipo de coisa também. É errado feito pelo governo. É contrário à lógica do Bitcoin se for feito por governo. Mas, se for feito voluntariamente pelas pessoas, não tem problema nenhum. É direito de você só aceitar Bitcoin se não vier de endereços listados ali na lista negra de terrorismo, por exemplo, ou de outros crimes desse tipo. É lógico que o que eu falo aqui é crime de verdade. Não é crime como, ah, não, contrabando. Contrabando não é crime, porra. Contrabando só é crime na cabeça de estatista. Você vai num país, comprou uma mercadoria num país, trouxe para outro país e vendeu para outra pessoa. Quem foi agredido nisso daí? Onde é que está o crime aí? Quem perdeu dinheiro? Quem foi agredido? Ninguém, porra. Você comprou voluntariamente num país, vendeu voluntariamente num outro país, ninguém foi enganado, ninguém foi ferido, ninguém perdeu nada. Onde é que está o crime? Não existe crime de contrabando, de descaminho, dessas coisas. Não. Isso é invenção estatista. É crime abstrato, crime sem vítima. Então, isso não é crime de verdade. Agora, existem crimes de verdade. Você roubar uma pessoa, você sequestrar uma pessoa, você matar uma pessoa, como terroristas fizeram, isso é crime de verdade. E isso pode ser interessante as pessoas aplicarem a censura no Bitcoin, conforme for o caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.